O dia foi um mundo diferente como a casa do milhão para dar nossa frente. Assim começamos a história e continuamos fazendo, recuperando a memória de muitos que já tumbaram para coletar os frutos dos sonhos que eles plantaram. Podemos chamar de loucos até que seja ocupado. Nós conseguiremos a marcha com o povo organizado para despertar os sonhos de quem está acomodado. Esse dia vai chegar e acordar as consciências. O povo indignado não terá mais paciência e aceitar a burguesia por sua incoerência. Vamos refazer o campo e planejar a cidade e dividir a riqueza para gerar dignidade e fazer democracia, democracia e liberdade. Trabalho para todos os mundos unidos. Trabalho para os vencidos. Trabalho para todos os mundos unidos. Jamais será vencido. Trabalho para todos os mundos unidos. Jamais será vencido. Trabalho para todos os mundos unidos.